Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Música Amigos ouvintes, muita paz, estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando o livro O Homem Integral, no programa Momentos com Joana, saudosa porque o Nelson não pode estar aqui ainda, tem tarefas a cumprir, mas hoje na companhia dos amigos João Nogueira e Carlos Alberto Ferreira, né? Essa é a riqueza do Momentos com Joana, porque ela acolhe a todos e a cada semana, a cada mês tem um integrante somando. Nós estamos estudando O Homem Integral e o capítulo primeiro, agora trabalhando sobre o medo. Já demos início a esse item, mas antes de entrar no texto, queremos agradecer aos ouvintes pelo carinho, né? Pela atenção, pela generosidade com que abre as portas da sua casa, da sua mente, do seu coração, para comungar conosco, porque mesmo não estando vendo o rostinho de cada um deles, sabemos que a vibração nos alcança e somos muito felizes com isso. Meninos, deixo a palavra com vocês para que vocês também se apresentem um pouco. Pô, não é? É, todos. Não, todos conhecem vocês, mas neste momento, nesta hora, estudando o medo com Joana. Com certeza, estamos com medo. Tudo de bom para todos nós, vamos então. A Luísa Guigino falou isso semana passada. Então, estamos todos com medo, mas a gente vai tentar entender o que a Joana nos traz aí, que é uma mensagem positiva, porque o livro chama-se O Homem Integral e para sermos homens integrais, homens e mulheres integrais, claro, ela fala homem no sentido de humanidade, mas nós precisamos aprender a domar esses problemas todos que vão ocorrendo ainda na nossa fase evolutiva. Carlos? Eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo com Joana de Anjos. É uma troca. Ela toca muito nos nossos corações e faz com que a gente pense bastante sobre as nossas necessidades. A Joana, ela começa a nos auxiliar a nos desnudar, porque para que aconteça o autodescobrimento, nós temos que primeiro sair tirando, né? Essas escamas da nossa visão e essas capas que nós usamos até para nos proteger de nós mesmos, por não sabermos lidar com as situações. Verdade. Então, nós vamos iniciar no parágrafo. Vou pegar o último parágrafo estudado para encadear o raciocínio. Ela nos dizia assim, a alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Esta é uma sociedade amedrontada. As gerações anteriores também cultivaram seus medos de origem atávica e os seus receios ocasionais. O excesso de tecnicismo com a correspondente ausência de solidariedade humana produziram a avalanche dos receios. A superpopulação, tomando os espaços e a tecnologia, reduzindo as distâncias, arrebataram a fictícia segurança individual que os grupos passaram a controlar e as consequências da insânia que cresce são imprevistas. A Joana está nos falando justamente de todas essas situações que nos envolvem enquanto sociedade, não é? A nossa realidade, a nossa inversão de valores. Sempre que nós estudamos essa parte, nós refletimos que nós começamos a nos perder mais quando deixamos de ser cidadãos para ser consumidores. E a realidade tecnológica que o planeta Terra nos oferece, que é saudável, o mau uso é que não é uma coisa construtiva, não é? Porque nós não vamos evoluir sem dar um bom uso à nossa inteligência. Mas essa inteligência precisa ser aplicada nas descobertas, na evolução tecnológica do planeta, porque o planeta também evolui junto com aqueles que lhe habitam, não é? Então, mas a nossa inabilidade, a nossa imaturidade, nos fez com que deixássemos de ser aquelas criaturas que cultivavam os valores, buscando ser mais atento à emoção e ao sentimento do outro, e nos transformamos consumidores. O que nos caracteriza enquanto consumidores é o hábito do descartável. Então, também nós começamos a descartar nossas emoções, não é? A presença de algumas pessoas que são valorosas em nossa vida, e com o passar do tempo, isso gerou toda essa neurose. Então, nós vamos encontrar o planeta Terra com um surto de neurose peculiar de cada povo, cada nação, mas tudo com o mesmo contexto. Frustração, insatisfação, essa saciedade material que não nos permite nos encontrar conosco mesmo. O que é que vocês têm acrescentado neles? Até essa, analisando um pouco mais, até sobre a questão do âmbito familiar, né? Com esse empreendimento tecnológico, em que vai fazendo com que nós tenhamos uma, vamos dizer assim, uma vida mais sedentária diante de uma tela, né? Aonde ali, que através de uma internet, nos conectamos com o mundo, né? E esquecemos de fatores importantes, como por exemplo, o da amizade, da troca, daquele amigo entre pais e filhos, isso também precisa se consolidar. Não o pai ser amiguinho do filho, não é isso, né? Ele tem que se colocar no lugar dele de pai orientador, certo? Mas, amigo. E ele precisa ser amigo do seu filho, para que ele possa entender o seu filho. E se eu não tenho essa relação com aqueles que eu posso dizer assim, que são as minhas amizades, boas amizades, que eu possa trocar, se eu não tiver uma boa relação com o meu filho, eu não posso entender as necessidades dos meus filhos. Dos meus filhos. Então, eu preciso conhecê-lo e eu só vou conhecê-lo dialogando. Verdade. Só vou conhecer, conversando. Verdade. A gente está numa sociedade, como a Joana nos fala, de, ela fala aqui uma coisa muito interessante, fictícia segurança individual. Nós sabemos que as empresas, as grandes corporações, elas visam lucros, lucros e mais lucros. A empresa pode ter muito dinheiro, pode estar nadando, como dizem aí, dinheiro, mas se tiver um resultado num determinado período que zera ou que seja negativo do seu balanço, ali vão haver mudanças, porque ela quer sempre estar lucrando e lucrando cada vez mais. Se o lucro foi 10 hoje, amanhã ela vai querer 20, depois 30 e por aí vai. É isso que ocorre nas grandes corporações. Então, tudo é feito para que nós, como a Miranda lembrou, consumamos cada vez mais. Se você compra um celular de última geração hoje, daqui a seis meses, se tanto, já não é mais o último modelo. Já tem um ou dois lançados aí na frente. Antigamente, os carros eram lançados por ano. Hoje em dia, as modificações dos carros são lançadas de seis em seis meses. Daqui a pouco vai estar de três em três, mês em mês e sei lá quanto. Então, nós fomos produzidos, estamos sendo produzidos e impulsionados para esse consumismo desenfreado. E aí lembra de Jesus, quando fala sobre Deus e mamão. Ou servirá um e odiará outro, ou porque não se pode amar a dois senhores, esses dois, Deus e mamão. Mamão aí, sendo a personificação dos bens financeiros, né? Dos bens materiais, daquilo tudo que a gente pode comprar com vil metal também. Então, nós, ao nos concentrar demais na questão financeira, na questão material, esquecemos o prioritário. E aí, os medos de perder acontecem. Os medos de sermos roubados acontecem. Os medos de não conseguirmos utilizar acontecem. Tem gente que tem casa de praia, casa de serra, casa daqui, casa da colar. E acaba não conseguindo ir nem uma vez por ano. E não é casa de paz para si mesmo. Não é casa de paz para si mesmo, exatamente. Olha, a Joana, ela nos fala antes, quando trata da ansiedade, que a industrialização, não é? Que é um fator benéfico para a evolução, não resta dúvida. Mas, com essa fabricação em série, ela fomenta essa compulsão, não é? Essa coisa de querer o lucro, a concorrência, a competição. E o homem, ele se perde porque ele não é uma máquina. Ele é um espírito vestindo uma conjuntura física para desenvolver sua inteligência. E aí, nós ficamos observando a grandeza de Deus, porque ele conhece toda a trajetória do ser espiritual. E sabe que esse estado de coisas, ele se faz necessário para que nós possamos nos deparar com a nossa própria falência de valores, identificar o ideal e se trabalhar para alcançá-lo. Não é? Deus, Deus, ele nos criou enquanto semente, nós trazemos a divindade pronta em nós. Naquilo que nos deve, nas devidas condições, nós vamos fazer brotar o divino em nós. Mas, ele nos dá o livre arbítrio, porque sem o livre arbítrio, nós não conquistaríamos essa parte nossa na criação, na condição de filhos de Deus e herdeiros, não é? E vamos observar Jesus, na condição de Espírito puro e todos aqueles que chegam a essa lucidez, que o trabalho é justamente esse, possibilitar e abrir espaço para que outros seres recém-criados consigam fazer a mesma jornada. É nisso que nós estamos em relação a Jesus. Ele é aquele que já se aperfeiçoou e ele é guia e modelo, ele é mestre e amigo, porque ele conhece detalhadamente, passo a passo, da jornada que cada um de nós precisa desenvolver e enfrentar para dar o produto final. É. Ele, Jesus fala muito dessa questão de nós não andarmos ansiosos pelo que haveremos de comer, de beber, de vestir. Aí faz um poema que eu acho mais lindo do Evangelho, no Sermão da Montanha, que é Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas o Pai que está nos céus provê alimentação. Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanho esplendor. Se Deus faz assim, a erva do campo que hoje existe amanhã perece, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. E aí nós vamos ver um tratado de Jesus com relação à terapia da ansiedade. Isso. Estamos ansiosos com tudo aquilo que... Então ele diz assim, não vos preocupeis. É isso aí. Ou seja, preocupação, você já está preocupado, está se ocupando com alguma coisa que nem aconteceu ainda e que talvez nem aconteça. Não vos preocupeis. Então ele usa pré-anterioridade, preocupação, ocupação. É uma ocupação antecipada. É uma ocupação antecipada com aquilo que às vezes pode ser até que nem aconteça. Então isso é a questão da ansiedade, aquela coisa da gente viver à frente do hoje. Precisamos viver o agora, o hoje. E ter a medida de todas essas coisas que estão chegando pelo avanço da tecnologia para nós. Ter uma medida, saber até quando aquilo, para mim, vai ser produtivo, né? Vamos deixar de ser consumidores para nos utilizar daquilo que a tecnologia nos oferece de uma forma efetiva. Porque você vai comprar coisas que você nem usa. Quando você busca racionalizar esse consumo, você vai comprar aquilo que realmente você precisa. Verdade. Você está acompanhando o programa Momentos com Joana de Ângeles. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Retornando, fizemos uma pausa meio que alongada, porque nós estávamos aqui trocando a ideia e não percebemos que o cronômetro estava ali trabalhando. Mas agradecemos a Jesus pela presença do João Nogueira, do Carlos Alberto, que no dia de hoje vem compartilhar conosco a mensagem da Joana falando sobre o medo. E aí nós podemos raciocinar tudo que ela nos fala de uma forma assim. Então, é meio que técnica, porque ela fala, é uma psicóloga falando para nós a respeito das nossas emoções que nós ainda não percebemos algumas delas, não é? E nós ficamos vendo, mas como é que eu vou colocar isso na aplicabilidade do dia a dia? É muito simples. Tem uma frase que me ajudou muito, há muitos anos, e me ajuda sempre. Diante da presença de um gigante, quando a nossa emoção começar a ficar meio abalançada, que antes de entrarmos no desespero ou no medo, que busquemos observar a posição do sol, porque aquilo que temos diante de nós como gigante pode não passar da sombra de um anão. Então, isso significa o quê? Nas lutas do dia a dia, aqueles momentos que despertam medo em nós, ansiedade, qualquer outro distúrbio, que busquemos a oração, porque ela vai ser aquela ponte que vai nos conectar aos benfeitores que sabem das nossas dores e da nossa necessidade de enfrentamento. Eles vão nos dar a tranquilidade necessária para que nós possamos ver o outro, que pode ser o instrumento daquele momento grave em nossa vida, como alguém tão vulnerável quanto nós. Por maior que seja o poder temporal que o outro detém, ele é um filho de Deus. Ele é um espírito imortal, também numa jornada de limitações e dificuldades, com desafios a serem enfrentados e ainda com a diferença. Podem não ter percebido isso, que nós já estamos começando a perceber. O que vai nos diferir deles é justamente isso. Nos colóquios com espíritos desencarnados, nas reuniões mediúnicas, às vezes falamos isso. Olha, o que difere você de nós é que nós já temos conhecimento de que a nossa conduta infeliz não vai trazer paz e vocês ainda não despertaram para essa realidade. Então, nós não somos melhores do que vocês. Somos aqueles que temos as mesmas limitações morais, mas já temos o conhecimento da boa nova, que nos faz ver espíritos ainda enfrentando lutas consigo mesmo e não com os outros. Porque quando nós vamos falar de moral, de perdão para os espíritos desencarnados em momentos mediúnicos, nós temos que tomar muito cuidado para não passarmos a ideia de que nós somos aqueles que já fazemos o correto. E eles, melhor do que ninguém, sabem que não é assim. Não é? Eles nos observam pelo véu da invisibilidade e sabem exatamente que em alguns momentos podemos ser mais graves do que eles. Então, a única coisa que nos difere desses espíritos é o conhecimento que nós estamos buscando e eles ainda não sentem essa necessidade. É, até eu lembro aqui de Emmanuel, ele diz assim, quando encarnados somos pais, filhos, somos seres humanos, né? Mas quando desencarnados nós somos, é, somos aqueles que vão levar simplesmente o que fizemos de nossas obras aqui na terra. Entendeu? Nós desencarnados somos as nossas obras mesmo. Se a gente observar esses irmãos, eles não são nossos inimigos. Eles estão simplesmente, é, é, confusos com o que, com sentimentos deles. É, aconteceu comigo recentemente de uma, de um espírito se apresentar como um espírito feminino, né? E, e ela dizia que eu tinha feito muito mal a ela no passado, que eu roubei o coração dela, etc e tal. E há um ano e meio, aproximadamente, ela vai às reuniões mediúnicas e sempre com aquela raiva muito grande. E o que nós tentamos fazer é mostrar que realmente erramos lá no passado. Continuamos errando em alguns momentos, mas a gente está querendo cada vez mais errar menos, ou melhor, acertar mais. E ela, então, há muito tempo, ela, ela disse, eu vou, eu vou te acompanhar mais de perto, mas eu quero que você sofra e aquelas coisas todas. No último, na última reunião que ela apareceu, ela já estava mais tranquila e entendia que aquilo ali não era uma coisa boa pra ela. E a mãe dela desencarnada estava dizendo exatamente isso pra ela. Olha, o dia que você conseguir perdoá-lo, você vai ser mais, vai estar mais aliviada, vai ser mais feliz. Então, e isso, para aquelas pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, muitas vezes pode causar medo, porque nós vamos, os espíritos nos ameaçam, dizem que vão realmente nos acompanhar, dizem que vão nos prejudicar e etc e tal, e a gente pode ficar amedrontado com aquilo. Mas entendamos uma coisa, nós não estamos ali por nós. E no momento nenhum, seja numa reunião mediúnica ou ajudando alguém, né? Alguém, algum encarnado, nós estaremos sim metendo o dedinho aonde eles dizem que nós não somos chamados. E aí acaba atrapalhando o trabalho de alguém que está querendo fazer mal. E nós ficamos visados. Não vamos deixar de fazer o trabalho do bem por medo. Sim, até mesmo porque participando ou não de uma reunião deste nível, qualquer coisa que nos aconteça será o necessário para o nosso despertamento, não é? Certas situações não vão nos acontecer só porque nós estamos vinculados à reunião mediúnica ou lidando com a mediunidade. É verdade que quando nós estamos envolvidos com a dor do outro e a dor do outro não é só aquele encarnado que chega sofrendo pedindo ajuda, a dor do desencarnado, porque os espíritos nos falam, não existe uma criatura no universo que não tenha sede do amor de Deus. O orgulho e o egoísmo é que impossibilitam que eles despertem para isso. É, mas falando em medo também, viu? Eu estou com medo agora, porque Eduardo Araújo chegou. Pois é, terrível. Não tenha medo, quero dar um testemunho somente. Sim, fala. Estou ouvindo aí a conversa de vocês, eu vi uma história com a Miranda, Miranda vai lembrar do que eu estou falando. É, a Miranda sabe da história, ela não estava junto nessa situação, mas sabe da história. A gente estava conversando e atendendo uma mãe desesperada, com um filho num processo de obsessão muito violento, e até hoje nós temos contato, mas na época a gente estava muito envolvido com a história. Eu lembro que era um dia sete e meia da noite e eu conversei com essa mãe, ela me ligou em desespero, dizendo que desde que nós tínhamos começado o tratamento espiritual, a situação tinha piorado muito, né? Os espíritos que tomavam o filho dela estavam mais agressivos. Eles tomavam um menino, que acho que tem uns 18 anos, não é? Aproximadamente. Acredito, por aí, e ficavam dando cabeçada na parede, ele se autoagredindo, né? Uma vez dominado por esses espíritos. E aí eu me recordo que eu disse para ela o seguinte, que se eles estavam tão agressivos, é porque o tratamento, né? A atuação do mundo espiritual, né? Dos espíritos bons estava sendo efetiva, estava incomodando. E eu disse para ela o seguinte, não se deixe intimidar. Foi a frase que eu falei para ela. Só que falar isso para as pessoas é fácil, né? E aí quando é conosco é diferente. Eu, sete e meia, ela me ligou, terminamos a ligação rapidamente, que eu tinha reunião mediúnica, desobsessão. Foi para a reunião, ninguém sabia do que, da minha conversa com ela, nenhum médium, não contei para ninguém, cheguei, sentei, ficamos lá em prece, a reunião começou, eu tinha dado somente o nome do rapaz para que fosse lido durante a reunião desobsessão, para ser pedido por ele. O primeiro espírito que veio, ele falou o seguinte para mim, você está querendo nos desafiar? É isso que você quer? Aí eu expliquei para ele que não, claro que não, de forma nenhuma, que o objetivo era ajudar, inclusive até a ele mesmo, mas que nós entendíamos que eles tinham as razões, os motivos para fazerem o que estavam fazendo, mas que não se justificava de acordo com aquilo que nós aprendemos com Jesus. Foi uma conversa tensa, difícil, um espírito bastante agressivo. Outros vieram por outros médicos, que outros companheiros conversaram. Ao final da reunião, o meu telefone tinha umas 600 ligações e eu pensei logo, alguma coisa aconteceu. Eu tinha deixado meu filho na minha mãe, às sete horas da noite, bem. Minha mãe disse que a partir de oito horas, que foi o horário que começou a reunião, ele começou a ter desmaios, né, desfalecer e fazendo vômito sem ter o que vomitar. Eu na hora, alguma coisa me tranquilizou e eu entendi que aquilo não era físico, mas imediatamente levamos para o hospital. Levei para o hospital, não foi fácil pegar meu filho na minha mãe desmaiando, né, você olhar aquela criança indefesa ali, desmaiando. Chegamos no hospital, o médico examinou, não consegui encontrar uma justificativa para aquilo e eu mesmo falei, doutor, pelo menos deu uma injeção para evitar o vômito. Ele foi, deu a injeção, botou em observação 40 minutos. Acabou os 40 minutos, meu filho, inexplicávelmente para o médico, estava correndo pelo hospital e sorrindo. Na reunião seguinte, o espírito me cobrou, vai continuar ou a gente vai ter que fazer mais? Eu falei para ele, está nas mãos de Jesus. Não falei isso porque tenho fé, não, falei porque a gente aprende. Se meu filho tiver que passar por alguma coisa, ele vai passar, mas não por isso, que é o que vocês estavam falando. A gente não pode temer, temos que confiar. É, e isso passa, isso também passa, não é? Chegamos ao final, agradecemos a Jesus, a companhia dos amigos, Serginho dando socorro ali, não é? A voz que já está mais desembaraçada, graças a Deus. Enviando um abraço para o Nelson e desejando que todos os ouvintes tenham uma semana de reflexão, de paz e de certeza, do amor de Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares.